A gente estava agora, antes da sessão, assistindo uma série sobre o Buda, que meio que só aparece aqui na Índia, etc. No Netflix do Brasil parece que não aparece. E uma das palavras que em hindi tem a ver com sânscrito é Sura. Sura tem no nosso mantra de Sura, Sura, Irvandita, Pada, Pada, Man. Então, a palavra Sura, ela significa um estado de intoxicação, no contexto mais aberto. A nossa sociedade ocidental, ela se intoxica de quê? Nossa sociedade ocidental, você pode dizer, a nossa sociedade é sensorialista. Ela se intoxica da ideia de que o prazer vai ser atingido através dos sentidos. Ok? Então, basicamente, a conta é o seguinte. A pessoa trabalha de segunda a sexta-feira, de mal com a vida, de mal com a existência. No sentido de que ele só está esperando o final de semana chegar. Para ligar o foda-se e falar, ufa, chegou a sexta-feira, vou cair nas bórneas. Ainda tem sábado, domingo, a depressão já começa a voltar na hora do falso. Quando toca o fantástico, então, é aquela lamúria do tipo, ferrou, segunda-feira está aí no porro de novo. Certo? Então, isso é muito importante. Quando a gente começa a praticar yoga, a gente precisa desenvolver um olhar, sei lá, biônico, vai a palavra que você quiser chamar. Aprender a olhar fundo na pessoa. Aprender a olhar o quanto que a felicidade da pessoa, de fato, existe. Vocês acabaram de ir em um evento social e tal. No próximo, eu convido vocês a fazer esse exercício, que é o quanto que aquele sorriso te parece natural. O quanto que aquela felicidade te parece verdadeira. O quanto que você sente que você está num baile de máscaras de Veneza. Só que, em vez de as pessoas estarem usando máscaras, como é naqueles vídeos medievais, elas estão usando a cara delas. E, aos poucos, vai ficar muito nítido de que, nesses eventos sociais, onde as pessoas estão felizes bebendo e se divertindo, você vai começar a perceber que aquela felicidade, ela não traz um preenchimento, ela não traz uma vivência de que aquela pessoa está sinceramente feliz. Ela está se esforçando para estar feliz. Porque todo mundo ali, atenção, hein? Deveria estar feliz. Então, o grande problema da civilização mercantil é que ela vem de um lugar de um vazio interno. E a civilização mercantil, ela só é preenchida por doação. Isso a gente vai ver no nosso curso de psicologia social. Mas o ponto todo é o seguinte. Quando uma pessoa trabalha a vida para ganhar dinheiro, que é basicamente o que a nossa sociedade nos ensina. Não está trabalhando porque é importante salvar o mundo, não está trabalhando porque quer se melhorar, está trabalhando porque quer ganhar dinheiro. Ok? É isso que a gente vai chamar de uma pessoa vaixa. Vaixa significa, no contexto ocidental, uma pessoa que dá valor ao dinheiro. Ela olha o dinheiro e ela vê riqueza naquilo. Ok? E o problema é que para a existência humana, dinheiro não é riqueza. Só que na vivência de uma pessoa baixa, o dinheiro tende a ser o símbolo mais próximo possível de riqueza. Só que ela é uma riqueza espúria, e a gente vai usar a palavra vazia. Ok? Então, as pessoas baixas, elas associam riqueza ao dinheiro. E o dinheiro quando você gasta com roupa, dinheiro quando você gasta com festa, sexo, cigarro, rock and roll, o que seja, aquilo tem uma capacidade rajásica de estimular os teus sentidos durante um determinado período, consumir bastante odias do teu sistema. E depois que aquele espetáculo acabou, o buraco está mais fundo. Quantas pessoas a gente não vê na nossa vida de classe média, etc., classe média alta, que seja, de que a filha está deprimida, o pai está deprimido, etc., por que tem tanta depressão na nossa sociedade ocidental? Porque a potência de um baixa é ganhar dinheiro. O sentido de um baixa é doar dinheiro. Então, ok. Quando uma pessoa ganha muito dinheiro e ela tenta gastar todo aquele dinheiro em busca da felicidade, cada vez mais a busca do processo de felicidade vai cavando mais a cova da depressão. E esse processo só pode ser minimamente revertido com, digamos assim, um reparo com um adubo, vamos chamar dessa forma dentro desse contexto, que é o adubo da doação. Isso está por detrás da ideia católica, etc., que os comerciantes deveriam doar dinheiro para a igreja ou para a sociedade beneficente, etc. Porque o que o baixa, na verdade, ele precisa? ele precisa fundamentalmente de aceitação social. Ok? Porque, no geral, quando ele ganha muito dinheiro, o que acontece? As pessoas ou têm ganância ou têm ódio dos baixos. Por quê? Porque eles são gananciosos, porque eles são orgulhosos, vaidosos, etc. e tal. Ok? Então, eles são os que têm maior capacidade de assenhorar poder econômico na mão deles. E para a sociedade conseguir legitimizar os baixos na sociedade, ele fala, olha, você pode ser o cara mais rico da sociedade, mas a sociedade tem que se beneficiar da tua presença aqui. só assim a sociedade como um todo é benéfico à sua existência para a sociedade. Então, as sociedades mais espiritualistas, eles falam o seguinte, olha, galera, vai, vai ganhar dinheiro. Ok? Mas, para vocês terem paz, não adianta você criar Hollywood, não adianta você criar Bollywood. É necessário que você crie orfanato, é necessário que você crie hospital, é necessário que você crie asilo. Ok? Que você crie sociedades filantrópicas. Porque é apenas você doando uma parte, não precisa ser 50%. Mas a ideia é a seguinte, quanto mais o Vaish aprende a doar dinheiro, menos ele fica com essa sensação de inquietação existencial, fundamental, que leva ele sexta-feira a fazer o quê? Enfiar a cara no uísque e meter o nariz na cocaína. Porque ele tem muito dinheiro. para ele é muito fácil acessar essas coisas. É só ele ligar um disco de cocaína que a cocaína aparece na frente dele. Certo? Então, a nossa sociedade, o nosso estilo de educação ocidental atualmente, você pode chamar de capitalista, ele é predominantemente uma sociedade dentro de uma estrutura baixa. e a maior parte das pessoas que estão dentro dessa estrutura, elas têm o poder econômico de ganhar muito dinheiro e elas têm uma carência existencial que vai a milhões de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e o que for e aquilo não preenche um vazio interno grave que é um vazio em busca de sentido. Certo? Então, quando a gente vai ver festa de casamento, ver festa de formatura, qualquer festa, dessa que, digamos assim, não é chá de panela, ok? Que tem muita bebida, etc e tal, você vai vendo, se você, digamos assim, está ali com o teu yoga de boa, você vai vendo que as pessoas, elas precisam continuar bebendo para manter um estado de anestesia espiritual, ok? Porque elas só sabem que elas sofrem, elas sabem que elas estão angustiadas, elas sabem que o que elas estão fazendo é mentira, no sentido de que elas não sentem aquela felicidade, não estou dizendo que não pode acontecer uma felicidade ali de dois minutos, não estou dizendo que é tudo uma hipocrisia, estou dizendo que é uma loucura coletiva. Porra, esse vídeo está ficando forte, no sentido de que está todo mundo com o reino na sala, ninguém sabe o que fazer com o reino e todo mundo está servindo o rei como se não estivesse altamente vestido e majestoso ali, ou seja, a gente como sociedade ocidental, na medida em que o iluminismo e etc, modernismo, o que seja, chutou para fora qualquer ideia de caridade como algo religioso, a gente criou um problema forte, por exemplo, os Estados Unidos é uma sociedade onde a filantropia conseguiu sobreviver dentro de um contexto protestante que dentro das sociedades católicas isso não foi tão fácil, porque dentro do protestantismo o papel da igreja e do Estado ficou um pouco mais separado do que nas sociedades católicas, latinas, etc. e tal. Então, ali, os milionários, os Bill Gates da vida, eles, basicamente, todo o sistema de educação e saúde dos Estados Unidos é financiado muito por empresas, etc. Você não tem interesses econômicos nisso ou não, é outra coisa, mas a ideia de filantropia nos Estados Unidos é 50 milhões de vezes mais forte do que no Brasil, ou você pode chamar de sociedades latinas, católicas, etc. Então, não estou dizendo que nos Estados Unidos não exista isso, mas o ponto central é que é onde a gente deu a partida dessa, digamos assim, divagação. A nossa sociedade é o que a gente chama de felicidade numa festa de sexta-feira à noite, sábado à noite. Se você for olhar de uma forma um pouco mais profunda, você vai ver uma angústia existencial grande na vivência das pessoas. como é que você vê isso? O sorriso quando é natural, ele é um sorriso relaxado. Se você faz um sorriso forçado, existe algum grau de contração que a nossa, o nosso sistema energético consegue perceber. Certo? Então, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui. Ó, vou fazer um sorriso que é mais natural. ele é mais bobo. Ok? Sorriso relaxado. Ele é meio bobo. Certo? Ele não tem nenhum tipo de restrição. Ele é derretido. Um sorriso mais social. Tem tensão. Entende? Ele não derrete tanto. então, aos poucos, você vai começar a ter a capacidade de ver que quando as pessoas sorrim, elas não estão internamente felizes. Elas estão, no geral, na nossa sociedade, fazendo uma, um teatro de felicidade para que todo mundo continue acreditando que aquele trabalho que ele faz segunda-feira, sexta-feira, é válido para ele chegar sexta-feira e queimar aquilo em bebida, cigarro e etc. Ok? e aí a roda da depressão e a roda dos vários agravamentos de vata e etc. vai comendo o salário da pessoa em psicólogo e medicamento e etc. Porque a gente não tem uma realização existencial profunda. Certo? Então, sempre quando a gente chegar numa situação dessa, a melhor coisa que a gente faz é botar um mantra para tocar na nossa cabeça e focar na nossa experiência do tipo assim, nossa, quando eu acordo quatro e meia da manhã para fazer yoga, como que eu me sinto? Pode ser que eu não esteja com aquele sorriso jogando champanhe em todo mundo, etc. mas você vai começar a olhar essa experiência e você vai ver nossa, isso daqui parece um teatro. Eu não consigo sentir a mesma felicidade que eu sinto dentro de mim como praticante de yoga, tudo bem que ela é muito mais, muito menos eufórica nesse sentido, muito menos exaltada, mas ela tem uma qualidade muito mais pura, muito mais sátvica. Ela não é esse treco rajásico que amanhã vai estar todo mundo de ressaca. Então, enquanto a gente ainda tem uma certa dificuldade de se desvencilhar desses compromissos, pela razão que for, porque muitas vezes elas não são fáceis de serem desvencilhadas, a gente precisa botar a nossa roupa de astronauta iógico e andar na lua ali, daquela situação, de maneira em que a gente consiga ainda manter algum grau de contato social, porque isso para a gente a gente ainda acha isso em algum grau importante, só que a gente está num outro ambiente, está todo mundo na lua e você está dentro da roupa do astronauta dentro da lua. Essa roupa de astronauta é o que? Um centralmente iógico de você ver o quanto que isso de fato é felicidade, o quanto de fato, atenção, eu estou perdendo, o quanto de fato as pessoas estão perdendo, o quanto de fato eu estou ganhando, o quanto de fato as pessoas estão ganhando. tem uma história do Buda, só para fechar com o início, que quando ele voltou lá da peregrinação, da taparça, do ascetismo, ele perguntou para ele, Buda, você que era o rei desse palácio, o príncipe e tal, você que tinha tudo, todos os tipos de riqueza, o que você ganhou com isso tudo? Com todos esses longos anos de aspereza, ele falou, olha, ganhou, não ganhei nada não, aí a pessoa ali fica toda feliz porque ele acha que o Buda percebeu que ele tinha feito alguma coisa errada, mas ele fala, no momento em que eu perdi tudo, foi o melhor momento da minha vida, é preciso contextualizar um pouco o que significa esse perder tudo, no caso era os apegos, ok? E no momento em que todos os apegos foram perdidos, só restou a paz. Então o objetivo do yoga não é a felicidade rajásica, o objetivo do yoga é o estado de paz, tranquilidade, contentamento sátil, que a nossa sociedade no geral vai cagar em cima, vai falar, hum, isso daí é meio sem graça, meditar, não, eu prefiro ir para o jogo de futebol e gritar, porque isso sim é uma felicidade de verdade. A pessoa no estado rajásico ela acha que felicidade é aquilo que explode os sentidos dela, só que depois a saúde dela está explodida também. É muito difícil a gente apreciar o estado sático de felicidade com uma mente rajásica, porque no início, isso lá está lá no Bhagavad Gita, no início a felicidade sátil fica parece um pouco uma coisa desagradável de se vivenciar, só depois que ela se torna algo prazeroso. ele fala no início é como veneno e no final é como néctar, no estado rajásico no início é como néctar, parece como néctar, mas na verdade é veneno. Então a gente é treinado dentro desse frame de achar que a felicidade rajásica é a certa, é só com o yoga se aprofundando na nossa experiência que a gente tem a capacidade de se estranhar com esse mundo e começar falando na verdade isso daqui era uma matrix. Bom, nossos 18 minutos de TEDx dão. Vamos aos comentários.